Oi pessoal! Boa tarde família! Tudo bem? Hoje eu vou invadir o canal! Oi pessoal! Oi! Você também? Pessoal, hoje minha mãe vai me maquiar, eu vou colocar o vestido da fardinha, mas ainda tá legal. É assim, eu tenho um monte de bolseira. Mostra a bolseira pra eles. Essa é a três bolseiras que eu ganhei. Três bolseiras. Que cor que são as bolseiras? Rosa, perfeito, branco e rosto. Hum, que linda! O que mais você vai fazer hoje? Me maquiar. E eu vou colocar o vestido da fardinha. Vai lá mostrar pro pessoal o vestido da fardinha. E esse daqui. Muito lindo! Mas primeiro eu vou colocar esse. Tá bom. Oi pessoal! Hoje eu tô gravando aqui com a princesa e ela que tá apresentando os aí pra vocês, tá pessoal? Eu só vou fazer o que ela tá me pedindo, que foi um dia de princesa, pra retocar os esmaltes, o cabelo, fazer a maquiagem que ela gosta e colocar a roupa de fardinha, porque amanhã é feriado e ela sempre gosta de ficar fantasiada dentro de casa, não é? Sim! O que nós vamos fazer agora? Passar o esmalte do brilho. O esmalte de brilhinho? Mas primeiro tem que fazer o quê? Tirar esse velho, né? Sim! Mostra lá pro pessoal que tá velho assim, ó. Tá velho! Tá velho, né? Tá velho mesmo, pessoal. Então a minha mãe vai passar o do brilhinho, o do velho. Tirar o do velho, né? Sim! Isso! Vai conversando com o pessoal. Pessoal, hoje eu vou maquiar e eu vou colocar o monte da cabuceirinhas. E eu vou apresentar uma fardinha princesa. Você gosta de gravar vídeo? Sim, eu gosto. Quem que pediu pra me gravar? Eu! Você que pediu pra gravar você. Família, quem tá acompanhando aí todos os vídeos, vem aí, né? Que ela gosta de aparecer nos vídeos lá da vovó. Vive atrapalhando a gente a conversando lá com a gente. E hoje ela tá aqui, ó, querendo apresentar o vídeo dela. Por isso que eu vim gravar a minha princesinha. Papai, os moldes azulzinhos do velho. É, meu amor. Sim. O velho, né? Tá muito linda. Conta pro pessoal que você foi pra escolinha hoje. Como que foi seu dia na escola? Eu fui pra escolinha. Meu dia foi soprar boinhas. Sabão. Vocês fizeram bolinhos de sabão? Sim, fizemos. O que mais? É beber aguinha. Bebeu bastante aguinha? Sim. Porque tá muito calor, né? Sim. E assim? E assim? Eu tentei pegar a bolinha e assim não deu. Não conseguiu pegar as bolinhas? Não. Então mostra pro pessoal que já tiramos o velho. Já tiramos o velho. Já, né? Agora a gente vai passar aqui. Cor que é? E é um roxo. Roxo de brilhinho. Que linda. Dá a mãozinha. Vou ficar quietinha. Vou ficar quietinha. Mãe, ó. Tá grudando os brilhinhos. Vamos passar o outro? Esse aqui é muito clarinho. Não vai aparecer muito. Aí depois nós passa esse por cima. Eu vou pegar o outro roxo de brilho. Tá bom? Vamos falar pro pessoal assim, ó. A gente vai adiantar o vídeo. Porque tem muita coisa bonita pra aparecer aqui hoje, né? Sim. Tem a maquiagem. Tem o cabelinho. Então a gente vai adiantar o vídeo aqui. E já já eu vou mostrar pra vocês como ficaram as unhas dessa princesa. Tá gravando. O que que nós vai fazer agora? Arrumar o cabelo. Que jeito que você quer o seu cabelo? É... É de trancinha. De trancinha? A mamãe vai fazer bem lindo de trancinha, tá bom? Sim. Deixa a mamãe pegar só o pentinho aqui. Pera aí. Fica assim. Fica um pouquinho de água. Pra poder fazer aqui bonitinho. Pra moar o meu cabelo? É, só pra moar aqui a pontinha, ó. Você quer de trancinha? Sim, eu quero. Muitas trancinhas? Sim, muito. A tia Tainé faz uma trancinha em mim e você faz uma trancinha, muito, muito trancinha em mim. A tia Tainé faz uma. Eu faço muitas, né? Sim. Você faz muitas. Mãe, eu tô ficando linda? Maravilhosa. Pergunta pro pessoal de casa se você tá ficando linda. Pessoal, hoje eu tô ficando linda de casa. Hoje eu vou colocar aquela bolcheira que a minha mãe comprou pra mim. Pra mim virou uma fadinha. Hoje você vai virar uma fadinha muito linda. Obrigada, mamãe. Vamos adiantar o vídeo? Que? Pro pessoal de casa depois ver tudo bonita? Mãe, mamãe, é fechada mesmo, tá muito frio. É o vento, bem, tá calor, o sol tá muito quente, tem que deixar o vento entrar. Por quê? Olha, as unhas já estão prontas, né? Sim. É surpresa pro pessoal, não vai mostrar agora. A gente vai adiantar. Pessoal, hoje eu devo passar maquiada agora. Porque já terminou as trancinhas e já passou os moldes. Então vamos? Sim. Você escolhe. É. Ó, tem que passar no rosto primeiro o pó. Pode ser esse? Sim. Então vamos. Como que chama? Pó. A gente vai passar o pó. Então? Olha lá pro pessoal. Olha lá pro pessoal. Agora volta. Agora o que mais? É. Batom é o último. Tem o de sorvetinho. É do maranguinho, mãe. Escolhe? É. Aqui, ó. Tem dessas. Essa. Essa aqui? De coraçãozinho. Não tem nada. Tá bom. Sim. Essa? Ó, pessoal. Ela escolheu essa. Que cor que você quer? Rosa pra ficar da fadinha? Sim. Esse rosa aqui? Sim, né? É fadinha. Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho? Vai. Pessoal, olha Bota Qual batom? É do sorvetinho Mostra ali assim pro pessoal O que é o sorvetinho Sorvetinho, pessoal É do moranguinho Isso É do moranguinho É do sorvetinho também Então vamos passar o de moranguinho e sorvetinho Pessoal Pessoal Chega pra trás Assim, ó Pronto, tcharam, pessoal E agora, hein Vamos fazer assim, ó É um Vai, olha lá, pessoal Um Dois Três E Que linda Vamos mostrar esse cabelo Nossa Que maravilha Vira pra mamãe Cadê as unhas? Quietinha com a mãozinha Olha E essa maquiagem Linda Que princesa Gira pra mamãe ver Ah, que maravilha Manda um beijo pro pessoal Eu quero você, pessoal Tchau, pessoal Fica com Deus Fica com Deus E dá like Deixa o like Like, like, like Like, like, like Quem que fala Like, like Amaricar e o Zatapê Isso Você assiste eles? Sim, eu assisto Você gosta deles? Sim Mas você nem encontrou um pra mim Oh, meu Deus Beijo Tomando um beijo Pra eles também Tchau, família Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Espero que vocês gostem aí De ter visto a minha princesa Gente, ela sempre pede Pra arrumar o cabelo Fazer a unha Ela é muito cuidadosa com isso Todos os dias ela vai pra escola Pelo menos com o batãozinho de morango Que ela tem, não é? Sim Ela adora passar É um lip tint bem clarinho Sabe, pessoal Que eu comprei pra ela de morango Pra ela ir pra escolinha Porque ela adora passar Então, família Olha Esse foi o resultado Da minha princesinha Espero que vocês gostem Um beijão pra todos vocês E é isso, família Até o próximo vídeo Like, like Like, like, like Tchau, tchau